Tu vai ter 10 minutos pra fazer a cacatua. Calma, gente, calma. E com vocês, João! Oi, Rê! Oi, Rê! Quanto tempo! Com as mesmas unhas, como o teu esmalte dura. Que loucura, né? Mesma roupa. Preparado pro desafio? Estou, vamos lá. Pode abrir o iPad e assiste o vídeo pra tu descobrir qual vai ser teu desafio. Ai, não! Fazer uma cacatua. E eu gravei isto. Lembra desse vídeo esculpindo a cacatua? Nossa, que legal, né? Vai ter um modo de fazer isso? Vai assistir o vídeo e vai fazer a cacatua que tá dentro do teu coração. O João fez outro, ele fez tipo... Acho que é mais pra... Cacatua, cacatua! Por isso que chama cacatua, gente. O nome veio do som. Entendeu? Nossa, descascar. Ah, agora acelerou. Como é que eu vou ver? Assim, rapidinho? Nossa! Olha isso, pra fazer suas penas. A minha cacatua vai ficar bonita. Gente, tem que fazer o topete do supla. A cenoura, a cenoura é pro biquinho. Parece ser tão difícil assim, né? Gente, que difícil! Quantos minutos tem esse vídeo? Tem 1,40. O bruto que nós gravávamos foi o dia todo pra fazer uma cacatua. Tu vai ter 10 minutos pra fazer a cacatua. 10 minutos? 10 minutos? Ah, 10 minutos que a gente não tem tempo, né? Tá, é normal. Eu ajustei. Eu também quero ir embora. Eu tô cansado. Vamos lá. Ah, tá, né? Ai, vou começar, hein? Tá preparada? Não. Calma. Vamos lá. Oi, olho. Oi, cara. Este aqui, vou guardar. Tem potencial. Sabe, ajuda aqui pra aquela pelinha, assim. Ah, é verdade. A crista. Aqui, esta ponta. Depois é pra reaproveitar e fazer um caldo, né, João? Eu sou vegetariana, não como cacatua. Gente, nunca peguei nisso na vida. Será? Acho que é melhor usar a parte de cima, né? Vamos tirar aqui. Não posso coisar mesmo, né? Vamos usar isso aqui. Aí, João, bota uma catatua de 3 metros, dá uma tábuazinha de 20 centímetros. O nabo fica 13 vezes maior que a tábua. Não, bota o nabo na tábua. Eu vou descascar meio de qualquer jeito. Tem um descascador ali, mas... Isso é descascador? Ai, gente, é muito chique. Não sei. Como que faz? Eu nem sei como descasca. Assim? Carolzinha picou. De cima pra baixo. Gente, isso é mágico. Eu quero ir na minha casa. Serve pra cenoura também? Sim. Gente, batata doce. Batata, cenoura... Intestino, pâncreas. Ai, olha que prático. Viu? Tô aqui fazendo outra coisa, tá, Ju? Não é nada contigo. Tô vendo. Vamos tirar as asas. Olha que asa linda que eu vou entalhar. Eu cortei certinho. A minha cacatua vai ser a mais bonita. Ai, gente, por onde eu começo? Tira um pedaço pra ser a cabeça. O que é essa parte, João? Vai ser da cabeça, do bicho. Cabeção, hein? Ai, ai, ai. Calma, gente. Calma. Tem um vídeo do Coco que toda vez que minha mãe vê, ela fala... Carolina, pelo amor de Deus, não sabe fazer nada. Com essa aqui não dá. O que é isso? É um abridor de lata. Como é o soco? Assim não tem como. Isso é asa? Faltou a asa. Ai, meu Deus. Calma lá. Calma, calma. A cabeça da cacatua e aqui é o corpo. E aí... O corpo é reto, né? É um pouquinho... Diminui um pouquinho aqui, assim. Nossa, perfeito. Isso é um corpo de cacatua. Não sei se vocês repararam. Vamos pensar. Vai ter a cabecinha assim... Aqui. Imagina. Tô imaginando. Assim. Pipiu, pipiu. Tá. E agora vai tomando forma. Vai botar os olhinhos e... Ah! Ai, João! Você tá louco? Ai, tá bonitinho. Nossa! Vou tirar o pescocinho dela, que ela não tem tanto papo. Tira a papada da cacatua. Não faz igual o João faz comigo. Ai, aqui no Todos Tentam também. Eu quero fazer um apelo que sempre essa câmera tá baixa. Ai, eu fico com um papo aqui, sabe? Não tem esse papo na vida real. Eu vou fazer a asa, ela vai ser mais... É... Calma, calma. Olha, toda manha de grudar no palito. Tá, o rosto tá pronto. Tipo, imagina. Plá, ó. Nossa. Nossa, que corpão. Vai voar, né? Pipiu, pipiu. Olha, ele é habilidoso com o descascador. Temos pouco tempo. Esse negócio é difícil também, né? Às vezes ele é... Ou é eu que não sei usar. Calma aí. Aí, pra grudar as coisinhas, tu usa os palitos, tá? Palito. Cuidado. Quebrou. Quebrou. Olha os efeitos do trabalho que a Carolzinha tá fazendo com a faca. Tem duas asas, né? É. Tá ficando linda. Vocês já estão vendo a cacatu aqui. Já estão visualizando a cacatu. O que que foi? Nada. Vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? Tô sentindo o cheiro de sucesso. Pipiu, pipiu. Olha, vai ficar... Calma. Agora tá teus cabelos junto. Nossa, tá ficando lindo. Aí, prende, né? Olha! Ficou lindo. Que entalho. Que entalho, é isso? Aproveita o mesmo palito, porque tá caro. Não sei, nunca comprei. Ai, espetei minha mão. Vai estar assim no ar, assim. Ó, o ralo. Pipiu, pipiu. Ai, tá lindo. Ó, tem movimento tudo. Quando ela voa, ela cai um pouco pro lado aqui. Tá mais pesado. Eu poderia ter cortado esse lado pra ficar igual a esse. Não pensei. Tá lindo. Tá. Calma. Ai, meu Deus. Agora a cacatua tá... Torta. Vamos testar aqui. Ó, minha menina. Gente, como que faz? Ah, como será que vai ficar a cacatua da Rebe? Calma lá. Pro outro lado a faca. Tô cortando da faca o lado. Ai, que amor. Tá ficando bonita, né? Não. Vou aproveitar isso porque tem aqui, ó. Assim. Assim, exatamente. Que vai ser o rabicho dela de penas. Sim. Respeitem a cacatua. Vocês têm noção do como tá ficar bonito? Não. Ai, tem as patas ainda. Quanto tempo, Fê? Não, vai ter um tempo. Eu vou terminar nessa cacatua. Não vou sair daqui. Três minutos. E a gente não dá tempo pra mais pra ninguém. Gente, eu jurava que eu ia entregar a cacatua bonita. Quando botar os olhinhos, vai dar pra ver. Ó. A cacatua não tem pescoço. Eu tentei. Eu tentei. A cacatua... Tá faltando uma asa. Eu vou fazer já já. Deixa eu ver como tá o narizinho dela. É um pinóquio. É um bico. É um bico. Não tá aparecendo? Não. Agora vamos fazer. Gente, que linda. Nossa, tá muito bonito. É punk. Como que eu vou fazer o suplo dela? Ah, dá pra ser a outra pontinha do nabo. Tipo... Isso. Que lindo! Gente, sério. Boa Rapunzel, né? Uma trança. Ai... Gente, na sua casa você aproveita o que tem. O que falta? O olho. Calma. Calma. Vai fazer lá. Falta o pé, falta o pé. As potinhas. Deve ser... Viu? Quando o projeto é bom, todo mundo reconhece. Um minuto. Vamos lá. Cuenta aí, pequenina. Cuenta aí. Papai tá terminando. Tá tomando forma. O olho... Esse é o barulho que a cacatua faz. Ela vai ficar com os olhos meio doido, assim. Um olho na coca e outro no pastel. Não é que o tempo tá acabando, tu tem que apresentar essa cacatua. Tcharam! Tá lindo! Nove... Seis... Quatro... Cinco... Dois... Cacatua de lado. Ai... Ai... Ficou bonitinho. Não ficou tão feio. É um pouco esquisito. Ai, ela ficou muito linda. Tá fofa! Ela tá assim... Ela tá muito fofa. Eu amo ela. Ela tem um bicão. Ela ficou linda. Tá igual. Depois olha como ficou a do João. Como é que é o barulhinho que ela faz? É um pássaro que tem muito em Portugal. Mostra o rabinho. Mostra o rabinho. Nossa... Tô orgulhoso. Muito obrigada, João, pela tua participação. Tchau! Vai cair, vai cair. Beijo e até o próximo desafio. Ai, cheiro de nato. Obrigada, eu vou levar. Porque isso aqui... Leva, apresenteia quem tu ama. Tchau! Tchau!